Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo pra vocês. E hoje tem bolo muito pedido aqui no nosso canal, na nossa página, no Instagram. E a gente resolveu fazer pra vocês o bolo... Chuva de amor! Não tem muito o que fazer, é usar cores onde estão os candy colors que chamam. Esse a gente só usou um bico, no caso quatro cores, mas um bico 104 da Wilton, com um babadinho, que espero que vocês achem fácil. Eu, particularmente, gosto de arraquear até um pouquinho de dificuldade, mas a gente trouxe pra vocês verem como é que faz. Pra começar o bolo é sempre o mesmo processo, que é você fazer aquela leve camada de chantininho, de espatulado. E vem com o bico 104 da Wilton e começa as camadas, uma de cada vez, em todo o bolo. Pra esse bolo a gente escolheu quatro cores, nos tons candy colors, o amarelo, o azul, o verde e o rosa, da Arcolor. E se vocês quiserem deixar ele um pouquinho mais seco, só acrescentar marrom na mistura, que ele dá uma fechada mais na cor. E se vocês quiserem verificar a nossa pan era um pouco mais pequeno que serve alguém que eu tiver, pronto, não sope a gente só ainda com como eles водurn, que são ressaltar os b diyorum, que, você quer quer dizer, você pode ter ali de casa? Hum, hum, hum hum, hum, hum. E aí E aí Eu, como eu tenho uma certa dificuldade para fazer esse bolo, eu acho lindo fazer. Ele não é fácil, ele aparentemente é, mas não é. Deixa eu explicar melhor. Você tem que ter uma continuidade de babado e você tem que conseguir fazer eles todos numa altura só. Então, uma dica que eu dou para vocês, que quando eu comecei a fazer, que eu tinha dificuldade e fazia, eu dividia o bolo em quatro. Como assim? Aqui eu divido e eu fazia daqui até aqui, daqui até aqui e ia dando uma volta no bolo. No caso, teria quatro emendas. O ideal é que ele tenha só a emenda de trás, mas vocês podem começar assim. Depois que vocês treinarem bastante, vocês vão conseguir fazer a volta toda e deixar só uma emenda. Mas a emenda daqui que vocês vão fazer, vocês conseguem dar continuidade nela se quando você terminar o babado para baixo, o próximo que você for continuar, você começa subindo. Então, não vai parecer que tem emenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E completando o que Raquel falou, realmente esse bolo parece bem fácil mesmo, mas é prática. Você tem que treinar esse bico, porque fazer o babadinho todo por igual não é todo mundo que consegue. Mostrando para vocês como é na prática, é mais fácil vocês ir em casa e irem treinando até chegar no resultado perfeito. Não está perfeito, mas eu já tenho uma certa prática que eu uso bastante nos meus bolos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam o bolo, a gente sempre quer ver o trabalho de vocês, quer ver o que vocês estão fazendo. Nos marquem lá. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, arroba duas vezes doce. Se inscreva, comentem, curtam, compartilhem aquele mesmo processo que a gente adora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.